Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Se você está tentando mudar sua vida, as portas estão se abrindo para você. Deixe de lado suas dúvidas. Você encontrará a melhor maneira de se sentir melhor consigo mesmo e com seu corpo fazendo exercícios. Você estará entusiasmado, mas deixará as coisas para a última hora para resolver. As conversas que você tiver hoje lhe trarão paz interior. Não fique tão ansioso para ajudar os outros. Você precisa ter tempo para si mesmo para recarregar suas baterias. Hoje é o dia perfeito para perdoar e se reconciliar com alguém próximo de seu coração. Muitas coisas aconteceram ao seu redor e você corre o risco de que elas consumam toda a sua energia. Tente encontrar um pouco de paz e tranquilidade e ouça seu corpo. Humor Apesar das preocupações práticas, você estará de bom humor e despertará novas simpatias. Você terá a calma interior necessária para se dedicar a assuntos pessoais. Faça isso sem sentimentos de culpa. Seu conhecimento será um poderoso agente da fortuna. Ouça com atenção as propostas que lhe forem feitas. Amor Você saberá como comunicar o fervor de seus sentimentos com naturalidade e sem problemas com a sensibilidade de seu parceiro. Seja ousado e isso ajudará a realizar suas esperanças. Não arrisque suas chances precipitando-se sem pensar antes. Esteja ciente das dúvidas que poderá encontrar em seu parceiro. Seu senso estratégico ajudará a atingir seu objetivo. Você se sentirá irresistivelmente atraído a fazer e sentir sua presença e espontaneidade. Nem você nem seu parceiro terão motivos para se arrepender. Dinheiro Você conseguirá compensar o atraso com o qual estava tão amargurado. Você será muito eficiente. Você deve fazer com que seus contatos realmente o entendam. A comunicação será difícil hoje. Você colocará um fim a uma preocupação financeira graças a seus próprios esforços na administração. Na frente Trabalho Sua reatividade está em alta. Não irrite a todos. Aje com quem e quando for necessário. Você terá a oportunidade de se envolver em novos projetos. Suas fontes de inspiração passaram por algum desenvolvimento. Concentre-se na qualidade. Hoje será o dia perfeito para se reconectar com contatos antigos ou para tentar desenvolver sua base de clientes. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.